E como sempre, a gente tem uma dica para você tirar um pouquinho as suas dúvidas. E eu sei que a gente acaba repetindo um pouquinho, mas a alopecia androgenética é uma das mais comuns. E sempre me perguntam, sempre nos passam e-mail, então vai um pouquinho de esclarecimento sobre esse tipo de alopecia, ok? Geralmente, a alopecia androgenética não apresenta um aumento considerável de número de cabelos caindo. Muitos indivíduos ficam calmos, perdendo muito pouco cabelo por dia. A alopecia androgenética, ela pode ser tratada? Em um número crescente de casos, a resposta é sim. Aqueles que afirmam o contrário, é porque ignoram a existência de princípios que provaram ser eficazes. Ou porque são movidos por interesses comerciais, óbvio. O que seria esses interesses comerciais? Tipo, te afirmar que tratar com a pílula tomada uma vez por semana vai resolver o caso. Ou apenas um shampoo, um tônico. A própria automedicação, receitas caseiras. Isso sim, com certeza, não vai dar certo. Pois, pelo menos nas fases iniciais, o tratamento para a alopecia androgenética exige mais dedicação. Por exemplo, aplicações locais, preparado por via oral diariamente, uso de aparelhos, melhora no ser humano no todo, desde alimentação, sono, sistema digestivo. E quando a calvície está sob controle, aí sim, você pode estender as terapias. Lembrando que cada pessoa é única e, portanto, as terapias devem ser moduladas no início, de acordo com as características particulares de cada ser humano. E no curso do tratamento, de acordo com a resposta, nós vamos estendendo isso. E é muito importante a multidisciplinaridade. Não acredite em milagres, em sim bons profissionais que estudam e buscam a causa. Principalmente, acredite mais no seu empenho. O que nós conseguimos hoje é uma diminuição significativa da queda, um recrescimento novo no cabelo. A alopecia androgenética, quando é adequadamente tratada, pode ser inibida à consequência da redução dos fios. E evita a possibilidade de você se tornar uma pessoa calva tão nova. Viu? Que bacana. Então, assim, não tem cura, mas tem condições de a gente tratar. Não vá por propaganda enganosa. Não busque também a automedicação, porque, como eu falei aqui, o ser humano é único. A receita que serviu para um amigo não é a mesma que vai servir para você. Porque, além da parte hereditária, nós temos também o nosso estilo de vida, que influencia muito. E, muitas vezes, você está tratando, mas tem algum órgão, o seu cabelo, como falou aí a doutora Elisete Kaffer, está mostrando que tem algo além, algo errado com você. Até mesmo a má absorção de um nutriente. E que adianta eu estar usando um vaso dilatador para trazer irrigação, trazer vitamina para o meu folículo, mas eu não tenho esse nutriente. E aí